Uma mulher foi presa num carro pra aplicativo, pronto. Mas a Bonita não tava trabalhando com corridas só não. Sabe o que ela fazia? Traficava drogas. Débora, e aí, Bonita? É, e é nessa mulherada aí, agora é o segundo caso da mulher, que a outra matou o marido, agora a gente vem pro caso da mulher, que pegava os Ubers, né, motorista de aplicativo pra fazer a propaganda, eu já fiz. Mas, enfim, ela botava droga dentro pra levar a mando de gente do presídio. Quem vai contar os detalhes da ocorrência, de novo, é o tenente Gustavo Arantes, sétimo batalhão. Essa outra ocorrência agora foi denúncia. Como é que essa mulher, ela trabalhava a mando de presídio mesmo, ela ganhava quanto? Descarada, né? Boa noite, novamente. É, a situação inusitada dessa ocorrência aí, é que ela utilizava esse transporte por aplicativo, porque ela fazia muita movimentação e não queria deslocar com o carro, apenas com o carro pra poder ser identificada. Então, ela utilizava desse meio pra poder cumprir as ordens de traficantes de dentro da prisão. Então, nessa ocorrência, ela estava com duas barras de maconha, aproximadamente dois quilos, e ela informou que iria entregar num valor de cinco mil reais. Isso foi lá no setor Parque Oeste Industrial, né? O motorista do aplicativo sabia? Como é que ele reagiu na hora? Na hora da abordagem, ele agiu naturalmente, e depois dos questionamentos, foi identificado que ele não sabia do crime que ela estava cometendo, e já fica o alerta para os motoristas de aplicativo observarem as pessoas, os clientes que estão andando no seu carro, e acionar a polícia, aciona 190, aciona os discos de denúncia, pra gente poder coibir esse tipo de crime e essa utilização inadequada desse trabalho dos motoristas de transporte de aplicativo. É, é até uma boa dica, mas, assim, quando a gente até entrevista muito os motoristas de aplicativo, eles pedem que as empresas forneçam dados mais específicos sobre os clientes, a pontuação também. A gente não sabe qual é a pontuação dessa mulher, mas ela devia tomar aquela cautela, botou a droga na bolsa, ficou quietinha no carro, que era pra tal lugar, e pegava vários veículos pra não ser um alvo. Mas teve denúncia, ou seja, então tinha gente que sabia pra poder desmascarar essa mulher. Sim, teve a denúncia, e não é a primeira vez que ela comete esse crime. Ela tem 20 anos, e ela já foi presa aos 18 anos, inclusive, de alvará de soltura, e a dica para os motoristas de transporte de aplicativo é principalmente o local que essas pessoas ficam. São locais de... é conhecido como tráfico de drogas, então é mais fácil pra esses motoristas denunciarem. E essa denúncia pode ser feita anônima, a pessoa não precisa se identificar, e a polícia está averiguando, está investigando, acompanhando essas informações em tempo real. Telefone específico ou liga pro geral? Pode ligar no 190 e informar. Perfeitamente. É interessante isso que o tenente falou. Obrigada pela entrevista. Porque, Silvia, é só o cara viu que estava estranho ali, é um ponto de droga, ouviu a pessoa entregar, já liga depois. deixei uma mulher característica de tal no ponto tal, um homem, enfim, alguém. É, contribui aí a sociedade mais limpa, mais segura. Obrigada, Débora. Filipe Amarçã, até leite. Agora o senhor pode descansar, ou melhor, o senhor está voltando agora pro batalhão, pro sétimo batalhão. Muito obrigada pela participação.